Castigo do céu Noa remando pra banda de lá A banda de cá é só nossa Só entra quem sabe samba O samba ficou do meu lado O resto ficou com vocês Quem samba não fica parado Quem para de amar perde a vez Meu santo não gosta de abuso Só entra na casa de quem Não tem muita coisa pra dar Mas não quer tirar de ninguém Castigo do céu vai chegar Quem deve não paga a pena Tem que inventar oração Ouvir de rastro no chão Perdão não foi feito pra lá A quem não conhece o perdão É hora de ir pra canoa Remando pra banda de lá A banda de cá é só nossa Só entra quem sabe samba O samba ficou do meu lado O resto ficou com vocês Quem samba não fica parado Quem para de amar perde a vez Meu santo não gosta de abuso Só entra na casa de quem Não tem muita coisa pra dar Mas não quer tirar de ninguém É hora de ir pra canoa Remando pra banda de lá A banda de cá é só nossa Só entra quem sabe samba Tem que ir embora Ele terrou Tchau A unha É hora de ir Se você Presidente A unha Obrigado.